Oi, eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaHGTRD e sejam bem-vindos ao quinto e último episódio do Especial de Halloween 2019. No vídeo de hoje eu te mostro como fazer essa maquiagem de Halloween de última hora, que é uma maquiagem bem fácil pra você que tá aqui hoje no dia 31, que é o dia do Halloween, sem ideia de maquiagem, não sabe o que que vai fazer. Então eu tô aqui com uma proposta que vai te economizar 50% do tempo, vai? Pra você fazer uma maquiagem metade humano, metade alien. A proposta fica mais interessante ainda se você pintar a sua orelha, mas eu não tô muito afim de passar uma hora ou duas limpando a minha orelha hoje ainda, sendo que eu ainda vou editar esse vídeo. Mas enfim, brincadeiras à parte. Lembrando que temos quatro outros vídeos desse especial aqui, então se você ainda não conferiu, confira, porque eles também estão incríveis. E é isso aí! Se você já gostou da ideia, já deixa o seu like aí embaixo. E se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Na verdade eu não devia piscar, né? Eu devia ficar com o olho fechado pra a ilusão da maquiagem ficar completa. Então, no caso, a nossa maquiagem vai ter um lado bonito e um lado feio hoje. Mais ou menos na esquemática da maquiagem da abóbora, só que não vai ser só uma porção, vai ser metade e metade. E eu vou começar com um corretivo. Vou usar esse aqui da Dapop. Tenho gostado muito dele. Vou começar fazendo primeiro o meu olho. E o corretivo vai servir como base pra sombra. Hoje eu tô querendo fazer uma sombra roxa, então eu vou vir nesse tom aqui de lavanda, primeiramente. Tô na paletinha Ultimate Bright da NYX. E vou começar marcando com esse tom a minha pálpebra. E eu vou marcar ela bem alta, que é a vibe que eu tô procurando hoje pra minha sombra. Em seguida, já vou vir nesse outro tom aqui, que realmente é roxo agora. E com esse tom, eu vou aprofundar a marcação da pálpebra e concentrar ela no canto externo dos meus olhos também. Vou passar pra paletinha Magic da Ruby Rose, porque eu quero fazer uma cut crease. Não vou fazer a cut com corretivo, vou fazer de outra forma. Quem quiser saber como é que eu vou fazer, basta ir lá no meu Instagram, no EdiTV, que tem um vídeo lá explicando como é que eu faço a minha cut sem usar corretivo. Vou voltar naquele tonzinho de roxo que a gente usou no começo e vou escurecendo a porção externa do meu olho, puxando pra fora e tomando cuidado pra manter o pincel sempre na diagonal pra o cut ficar com um acabamento melhor. Vou vir no pincelzinho, nessa cor de rosa aqui e vou esfumar essa parte superior aqui com rosa, só pra ficar um degradê mais bonitinho. Tô vindo esse tonzinho de rosa aqui da paletinha e usa ele pra iluminar o arco das minhas sobrancelhas. Pra dar o último impacto, vou vir na minha paletinha da Lundurana e vou selecionar esse tom de preto aqui e escurecer só o cantinho mesmo. Não vou puxar isso pra dentro. Vou varrer o excesso de sombra que caiu aqui na parte de baixo do meu olho. Vou voltar aqui no corretivo da Dapop. E vou completar esse lado aqui da maquiagem com base, corretivo, pó. Tudo normal como eu sempre faço. Não vou mostrar porque eu já fiz tutorial de pele aqui no canal. E isso pode ficar um pouco repetitivo e eu quero que esse vídeo fique o mais prático possível. Então, o que que aconteceu? É, eu terminei a minha maquiagem nesse lado. Fiz normalmente como eu faria. E agora eu tô misturando um pouquinho de color make verde, aquele blush facial, com uma base, eu tô tentando deixar a maior parte um verde mais vivo e a outra parte um verde meio acinzentado, sabe? E vamos lá, né? Vem fazendo a divisão no seu rosto da forma que você preferir. Eu não quero fazer uma linha reta porque eu acho muito óbvio. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. E lembrando que eu colei a minha sobrancelha fora da câmera também. Eu só não selei ela com pó. Esperei ela secar mesmo. E agora com o verde mais acinzentado que eu falei pra vocês, eu vou ver só em alguns pontos. Só marcando como se fosse aqui próximo ao centro da testa e aqui em cima. Isso não vai fazer uma diferença imensa de imediato, mas quando a gente selar isso aqui vai ajudar na hora de criar as sombras e destaques com sombra de novo. Já vou ver selando tudo isso. E lembre-se sempre de tentar nunca encostar com a parte da esponja que não tenha pó na tinta. Senão a esponja vai absorver. Agora na sombra da NYX eu vou pegar esse tom aqui de verde bem clarinho e vou usar ele pra iluminar os pontos altos do rosto. E pra completar eu vou misturar com um pouquinho de amarelo dessa paletinha da Lodurana. Pra fazer o contorno eu vou vir nessa sombra verde escura aqui da paleta deles também. E aqui em cima você arredonda bastante pra ficar bem parecido com a cabeça de uma linha indígena, sabe? Agora vem a parte que é o auge. Como a tinta é preta a gente vai desenhar o olho do alienígena que é um olho que é meio arredondado mas ele é puxado assim pra cima. Então prestem bem atenção em como é que eu vou fazer e tentem reproduzir se vocês forem fazer essa make também. E esse passo aqui vai depender muito de como você é fisicamente porque eu vou arredondar aqui essa parte da minha testa. Geralmente meninos tem a testa quadrada e meninas tem a redonda mas isso não é uma regra e também se você já tiver redonda você ainda precisa fazer esse passo. E a mesma coisa que descendo da mandíbula. E depois de fazer essas marcações é hora de garantir com uma sombra preta que essa tinta inteira esteja selada e que permaneça no lugar. vou passar um lápis para olhos preto pra ajudar na ilusão e com o pincel de esfumar nesse verde escuro da paleta da Ludurana eu vou vir dando um pouquinho de sombra pras as bordas. E só agora eu vou vir no pincel de delinear na tinta preta fazendo a linha só que dessa vez definida. E por último vou vir nessa paletinha da Bruna Tavares a BT Sunflower e vou vir nesse tom aqui de dourada porque ele reflete um pouquinho de verde. vou usar a sombra como iluminador. Estão vendo? E agora só pra finalizar vou colocar um batom que é o que está faltando desse lado aqui e pra isso eu vou usar o batom da Natura Fácil na cor Cookie Nude. é isso aí eu espero muito que vocês tenham gostado muito obrigada por terem me acompanhado durante esse especial eu adorei demais fazer ele deu muito trabalho mas eu adorei então se você gostou desse vídeo por favor deixa o seu like aí embaixo se inscreve no canal e compartilha ele comenta aí embaixo o que você achou dessa proposta e é isso aí eu sou a Gabriela Jordan e esse foi o vídeo de hoje see you Tchau